A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sol. A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec. O programa Amigo Miguel e Convidados. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h. Amigo Miguel e Convidados. Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga. Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo. O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional. O setanejo é aqui, na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Alô você, alô ABC, alô São Paulo, alô gente boa. Gente, amiga, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o amigo Miguel, alegria da minha, da sua, da nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Gente boa, gente amiga, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo ou sempre, meu Pai. TV Sinec, a TV que toca o sucesso que o povo gosta. E lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 16h, das 16h às 17h. Amigo Miguel e Convidados na TV Sinec, alegrando a sua tarde do sabadão. Maravilha, gente boa, gente amiga. Já recebendo o meu abraço, recebendo o meu carinho, o meu boa tarde, meu amigo Samuel. Alô Samuel, como vai você, garotinho? Tudo legal? Alô Mauri, alô Terra Roxa, tio Zé Terra Roxa lá no estado do Paraná, na cidade de Araruna. Tá conectado na TV Sinec, no programa do Amigo Miguel e Convidados. Recebendo o meu abraço, recebendo o meu carinho, meu boa tarde, o meu amigo Rodolfo. Alô Rodolfo, tudo bem com você, garotinho? Aquele forte abraço aí pra você do amigo Miguel. A minha amiga Andréia, aquele abraço. A garotinha Janaína, aquele forte abraço. Obrigado pelo carinho, tá certo, gente boa? Gente amiga, tá recebendo o meu abraço também, o meu carinho. Eu tenho que falar agora, senão depois eu esqueço, não é verdade? São muitas atrações hoje por aqui. Com certeza, convidados maravilhosos. Eu quero mandar o meu abraço. Quero não, já estou mandando o meu abraço para todos os primos e primas, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas. Essa galera maravilhosa, simpatia, que sempre estão curtindo o programa do Amigo Miguel e convidados aqui na TV Sinec. As minhas duas irmãs também recebendo o meu abraço, o meu carinho, o meu boa tarde. Eu quero mandar o meu abraço também a você, meu amigo internauta. Obrigado, viu? Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência aqui na TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Muito bem, meu amigo, eu quero falar com você. Você que tem seu CD gravado e não tem oportunidade de mostrar no seu trabalho, agora chegou a sua vez, chegou a sua oportunidade. É aqui na TV Sinec, no programa do Amigo Miguel e convidados. É só você ligar para a produção. Está aí o telefone, 0, operadora 11, é o 952-08-22-16. Ou para o 986-540-678. Ou para o 959-94-5910. TV Sinec. A TV que o povo vê. Maravilhosamente bem, gente boa, gente amiga, eu já mando um super toque legal. Aí para a galera, simpatia, alegria da padaria e mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção do meu amigo Cristóvão, oferecendo para vocês pãezinhos e muito mais, está certo? Logo pela manhã, aquele café gostoso, maravilhoso. Recebendo e atendendo vocês com muito carinho, Cristóvão e Lia. O endereço é a Rua Benfica 139, no Boa Vista, em São Bernardo do Campo. Informações, ligue para o telefone, 4122-2208. Falei, disse, recomendo. Padaria e Mercadinho Nova Boa Vista. Agora chegando o super toque legal da Agetec. Agetec Telecom. Chega de sofrer. Tenha uma internet de verdade. Ligue agora mesmo para o meu amigo Edivaldo ou Wesley. Ligue para o telefone, 0, operadora 11, é o 4971-2525. Ou para o 959-444-457. Ou para o 966-524-462. Falei, disse, recomendo. Tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Agora você não vai ficar de fora. Está aí, Agetec Telecom. Maravilhosamente bem recebendo o meu abraço. Ele que está descansando. Fez um showsaço essa noite, não é verdade? Meu amigo, meu parceiro Matias Alexandre. Tudo bem com você, filho? Tudo certinho, garotinha? Então está bom. Ô, lasqueira, flor de goiabeira. Meu amigo Matias Alexandre, um forte abraço para você. Minha amiga Nauda. Aquele abraço, cuide direitinho por aí. Está bom, filho? Maravilhosamente bem. Lá no Riacho Grande, na Estrada do Rio Acima. Meu amigo Luizão. Alô, Luizão. Tudo bem com você, filho? Aquele abraço, garoto. Obrigado pelo carinho e pela sintonia na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Amigo Miguel, como você fala, hein, filho? Lógico. Imagina se eu chego aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec e não falo nada. Fico calado. Galera simpatia, galera alegria. A partir de agora é show. Vem aí para alegrar a sua tarde. Mandando o bem, mandando o legal para levantar o seu alto astral no programa do amigo Miguel e convidados. Eu chamo ao palco. Ele, o cantor e compositor com o melhor do brega romântico. Funk Nascimento é show Brasil! Se hoje eu venho, meu amor, eu sei porquê. Se eu venho tanto, é por causa de você. Se hoje eu venho, meu amor, eu sei porquê. Se eu venho tanto, é por causa de você. Se eu venho tanto, é por causa de você. Se eu venho tanto, é por causa de você. Se eu venho tanto, é por causa de você. Funk Nascimento, no programa do amigo Miguel e convidados. Se eu venho tanto, é o que eu venho tanto, é por causa de você. Pra casa eu não volto, volto lá sozinho Tão me chamando, que é de barulhinho Se hoje eu vivo, meu amor, eu sei porquê Se eu vivo tanto, é por causa de você Se hoje eu vivo, meu amor, eu sei porquê Se eu vivo tanto, é por causa de você O melhor do brega romântico, na minha, na sua, na nossa TV Sinec Recebendo no palco, o cantor e compositor Frank Nascimento É show Brasil! Dação amigo, traga mais uma cerveja Olha aqui na minha mesa, hoje eu vou me embriagar Quero beber pra esquecer aquela engrada Essa paixão que me mata, o peito eu vou arrancar Dação amigo, me escute por favor Correndo de amor, por alguém que não me quer Hoje eu quero beber todas Vou me embriagar pra esquecer essa luz Correndo de amor Correndo de amor, eu vou me embriagar Correndo de amor, eu vou me embriagar Do amigo Miguel e convidados Garçom amigo, traga mais outra cerveja Olha aqui na minha mesa, hoje eu vou me embriagar Quero beber pra esquecer aquela ingrata Essa paixão que me mata, o peito eu vou arrancar Garçom amigo, me escute por favor Correndo de amor, por alguém que não me quer Hoje eu quero beber todas, vou me embriagar Pra esquecer a ação Hoje eu quero beber todas, vou me embriagar Pra esquecer a ação Garçom amigo, me escute por favor Garçom amigo, quero falar do meu amor Garçom amigo, veja como estou sancendo Garçom amigo, por amor estou morrendo Garçom amigo, veja como estou sancendo Garçom amigo, por amor estou morrendo Garçom amigo, veja como estou sancendo Garçom amigo, veja como estou sancendo Branco e nascimento no programa do amigo Miguel E convidados é Show Brasil Você já não é mais É a razão do meu viver O sonho acabou Eu vou tentar te esquecer Sinto que você Ainda pensa muito em mim O amor acabou Pois todo dia chega ao fim Será bem melhor pra mim Viver longe de você Não quero mais viver Eu vou te esquecer Sei o teu amor Eu sei que vou viver feliz É tudo que eu sei É que o coração me diz Quero que você Vai procurar um outro alguém Vai procurar um outro alguém E seja feliz Como eu serei também Será bem melhor pra mim E ver longe de você Não quero mais viver Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Você já não é mais A razão do meu viver O sonho acabou Eu vou tentar te esquecer Sinto que você Ainda pensa muito em mim O amor acabou Pois todo dia chega ao fim Pois todo dia chega ao fim Será bem melhor pra mim Viver longe de você Não quero mais viver Eu vou te esquecer Sem o teu amor Eu sei que vou viver feliz É tudo que eu sei É que o coração me diz Quero que você Vai procurar um outro alguém E seja feliz Como eu serei também Será bem melhor pra mim Viver longe de você Não quero mais viver assim Eu vou te esquecer Será bem melhor pra mim Viver longe de você Não quero mais viver assim Eu vou te esquecer Será bem melhor pra mim Viver longe de você Não quero mais viver assim Eu vou te esquecer Maravilha, maravilha Programa Amigo Miguel e Convidados Recebendo esse garoto Que manda bem Manda legal Meu amigo Frank Nascimento Boa tarde, garotinho Boa tarde, amigo Miguel Tudo bem, meu amigo Frank? Tudo bem, melhor agora, né? Que prazer recebê-lo aqui No programa do Amigo Miguel e Convidados Frank, eu quero dizer pra você o seguinte Meu irmão Esteja à vontade Fique à vontade Pra mandar o seu salve Mandar o seu recado Para os seus amigos e amigas E passar aí o seu telefone O seu site E antes de você falar Eu quero dizer pra você Meu amigo internauta Atenção Você quer gravar um CD? Tá aqui, ó Frank Produções Esse garoto manda bem Esse garoto manda legal E grava muito rápido Né, meu amigo Frank? Fique à vontade, meu irmão Fique à vontade É isso aí, amigo Miguel É um prazer estar participando Do seu programa Pela primeira vez Espero que seja a primeira E muitas Se Deus quiser E você que Quer fazer o seu trabalho De CD De forró De seresta De arrocha É só ligar no telefone 985 Todos os ritmos, né Frank? É, todos os ritmos, né? É só ligar no telefone 985 22 6437 Que é o O telefone E o WhatsApp também, né? Tem site, Frank? Não, não tem site Não tem site Tem só o telefone Então é só ligar para o telefone É só ligar para o 985 22 6437 Que é o WhatsApp E é o telefone Ao mesmo tempo Beleza, fura Então tá aí Frank Nascimento Com gravações E muito mais É só procurar Esse garoto, viu gente? Que ele manda bem Ele manda legal Esse realmente Eu assino embaixo Também, é Qualquer coisa Também procurar você aqui, né? Amigão aí E entra em contato comigo, né? Obrigado, Frank Frank, olha Foi um prazer tê-lo aqui No programa do Amigo Miguel E o Convidados Eu quero dizer para você o seguinte Que as portas do programa Estão sempre abertas para você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom, meu amigo? Eu quero mandar um alô aqui Mande, mande Rapidinho Eu quero mandar um alô lá para o Belém do Pará Beleza Que é a minha terra natal Atenção, galera do Belém do Pará Tá aí o toque do Frank Nascimento Então, é a galera do Belém do Pará Que é a minha terra natal, né? Por isso que esse ritmo embrega, né? Girou de lá, né? E também para minhas irmãs no Maranhão também Caxias do Maranhão Qual o nome delas? É, são muitas Não vou nem falar o nome aqui As irmãs, não é isso? São seis irmãs que moram lá, né? Tá certo E também no Piauí também Tem outros amigos também meus lá Quero mandar um abraço para eles também Legal, então, Frank Obrigado pela participação Obrigado você, garotinho Vai com Deus Aquele abraço TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Com o amigo Miguel Maravilha, gente boa Mas agora chegando um super toque legal Para você, meu amigo Minha amiga Eu falo da adega e mercearia do Juscelio Bebidas em geral Ligue para o telefone É o 49739769 Ou para o 947193299 Tá aí o endereço Amigo, amiga É a rua Nossa Senhora da Graça Numeral 6 No sítio dos Vianas Na cidade de Santo André Meu amigo Tá aí o telefone da produção Do programa do amigo Miguel E convidados Entre em contato Ligando para o 952082216 Ou para o 986540678 Ou ligue para o 959945910 Tá aí TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Natal está chegando Tá aí chegando o Natal Gente boa Gente amiga Meus amigos internauta Eu quero desejar a todos vocês Um feliz Natal E um próspero ano novo Repreto de muita paz Saúde e prosperidade São os votos sinceros do amigo Miguel Da TV Sinec De toda a diretoria da TV Sinec Desejamos a vocês Uma boa festa Tá certo? Repreta de paz Saúde e prosperidade Que realmente é o que nós precisamos Muito bem gente O programa está bonito O programa está legal Mas agora chegando Mandando bem Mandando legal Para levantar o seu alto astral Para levantar o seu alto astral No programa Amigo Miguel E convidados Está chegando Ele Erivaldo da Paraíba É show Brasil Erivaldo da Paraíba Eu vou parar de sofrer Eu vou parar Tenho força de vontade Tenho força de vontade Eu nunca vou desistir Da profissão de cantar Tenho força de vontade Eu nunca vou desistir Da profissão de cantar Erivaldo da Paraíba No programa do amigo Miguel E convidados É show Brasil Esse garoto manda Esse garoto manda legal Erivaldo da Paraíba É show Eu vou parar de sofrer Eu vou parar Já sofri, passei por coisas Já passei humilhação Não gosto nem de lembrar Eu vou parar de sofrer Eu vou parar Já sofri, passei por coisas Já passei humilhação Não gosto nem de lembrar Eu estou sempre a lutar Sempre tive esperança De um dia mudar O que eu mais quero na vida É os meus sonhos realizar Seguindo a carreira de artista Com fé em Deus Eu chego lá Tenho força de vontade Eu nunca vou desistir Da profissão de cantar Tenho força de vontade Eu nunca vou desistir Da profissão de cantar Tenho força de vontade Eu nunca vou desistir Da profissão de cantar O sucesso não para A todo segundo Minha bonequinha linda Você é metade de mim O meu amor por você é profundo A graça do nosso lar É ver você para me alegrar Você me faz tão feliz Pra sempre eu, filha, vou te amar Érica, você é o meu melhor presente do mundo E meu Deus do céu lhe deu Eu agradeço Eu agradeço a todo segundo Minha bonequinha linda Você é metade de mim O meu amor por você é profundo A graça do nosso lar É ver você para me alegrar Você me faz tão feliz Pra sempre eu, filha, vou te amar Você me faz tão feliz Pra sempre eu, filha, vou te amar Você me faz tão feliz Pra sempre eu, filha, vou te amar Erivaldo da Paraíba O programa do amigo Miguel e convidados É show Brasil Grande garoto Erivaldo da Paraíba Hoje óculos escuros, rapaz Isso é brincadeira Meu amigo Erivaldo Pra mudar um pouquinho, né? Como vai você? Tá elegante, hein, garoto? Prazer é todo meu recebê-lo aqui mais uma vez No programa do amigo Miguel e convidados Erivaldo, eu quero deixar você à vontade Pra você mandar o seu toque Mandar o seu recado Para os seus amigos e amigas Tá certo? Para todos os nossos amigos e internautas Que estão nos assistindo Tá certo? E deixa aí o seu site O seu telefone pra show Tá certo, garotinho? Com certeza Então, meu contato para shows é 011 São Paulo, né? 4337 8725 É o Residência E tem o WhatsApp também Que é 981477176 Bacana E quero mandar um abraço Pra toda a galera Do São Bernardo do Campo São Paulo Que sempre curtem o forró Do Erivaldo da Paraíba O cabelo de um dos teclados Aô, garoto Erivaldo, muito show Muito show Graças a Deus Estamos trabalhando aí Pra comprar o Peru Do final do ano É isso mesmo, né? Está chegando Está chegando o Natal E depois, né? Ano Novo É Quero mandar também um abraço Aqui aos meus convidados A galera aí da plateia Naldo Silva Também meu amigo Antônio Do Pernambuco Vem lá do Pernambuco Pra assistir o nosso show aí Ô Antônio Um forte abraço pra você, meu querido Obrigado por esse carinho Um abraço pra toda a galera do Nordeste Que breve estamos lá no Pernambuco Fazendo o maior sucesso lá, viu? Eu e Antônio aí Comendo uma carne de bode Bode assado Comer um préazinho lá Um tatuzinho Uma carne de bode Olha só que maravilha E tomar aquela pituzinha Isso, uma pituzinha É muito boa, né? Não é verdade Erivaldo, mais uma vez aí O telefone pra contato, garoto Então, contato para shows Quem quiser contratar O Erivaldo da Paraíba É 011 São Paulo 4337 8725 E tem também o WhatsApp Que é 981 477176 Beleza, Erivaldo Vamos cantar mais um sucesso, garoto Vamos Tá aí mandando bem Mandando legal No programa do amigo Miguel E convidados Ele, Erivaldo da Paraíba É show Brasil Eu ontem Sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo Sonhei indo Lá pro sertão Chegando Lá na Paraíba Numa festa Em cajazeiras No chamegão Eu ontem Sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo Lá pro sertão Chegando Chegando Lá na Paraíba Numa festa Em cajazeiras Do chamegão Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Paquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Paquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Elivaldo da Paraíba No programa do Amigo Miguel e Convidados É só sucessos Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá na Paraíba Numa festa em Cajazeiras no Chamegão Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá na Paraíba Numa festa em Cajazeiras no Chamegão Tive aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Paquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Paquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Sucesso 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 Erivaldo da Paraíba Ao vivo Sucesso Sucesso Erivaldo da Paraíba Ao vivo Erivaldo da Paraíba Numa festa em Cajazeiras no Chamegão Erivaldo da Paraíba Numa festa em Cajazeiras no Chamegão Com muita emoção Com muita emoção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Paquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Erivaldo da Paraíba Erivaldo da Paraíba é show Brasil Mandando o bem, mandando o legal, levantando o alto astral Tá aí gente, boa gente, amiga Chegando um super toque legal pra você Eu falo da EGTEC Telecom, chega de sofrer Tenha uma internet de verdade Tá aí ó, ligue para o telefone 0 operadora 11 É o 4971 2525 Ou para o 95944 4457 Ou para o 966-524462 Você fala diretamente com os amigos Edivaldo ou Wesley Eu falei e disse Tem preço, tem qualidade E um bom atendimento Tá aí, EGTEC Telecom Amigo, amiga, pra você Com certeza poder participar do programa Do amigo Miguel e convidados aqui na minha Na sua, na nossa TV Sinec É muito fácil, ligue para a produção Aô, lasqueira, flor de goiabeira 0 operadora 11 É o 952082216 Ou para o 986540678 Ou para o 959945910 É o telefone da produção Minha amiga Andréia Tudo legal com você, menina? Tá aí chegando um super toque legal pra você Meu amigo, minha amiga Eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista Que tem a direção dos meus amigos Cristóvão e Lia Oferecendo para vocês Pãezinho quentinho toda hora No setor de mercado Meu amigo, minha amiga Você vai encontrar O que você precisa Muito mais barato O endereço é a rua Benfinca 139 no Boa Vista Em São Bernardo do Campo Tem telefone 41222208 Falei e disse Tem preço, tem qualidade E um bom atendimento Bem perto de você E de vocês Tá aí a padaria e mercadinho Nova Boa Vista E o meu amigo Cristóvão Juntamente com a minha amiga Lia Desejando a todos vocês Um feliz Natal E um próspero ano novo Amigo de verdade Não é aquele Que lhe retira os espinhos Amigo de verdade Sim, é aquele que está sempre junto com você E do seu lado E não te cobra nada Tá certo? TV Sinec Programa Amigo Miguel e Convidados Agora eu chamo ao palco Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Vem aí Ele Com romantismo total Naldo Silva O romântico da Bahia É show Brasil Mãe, quanto tempo se passou E hoje aqui estou Cantando pra você Pai, sei que tudo não foi fácil Eu sei que a saudade É que me faz sofrer Sou aquele filho do sertão Que tem amor no coração Mas tenho o que dizer Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Oh, mãe Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Mãe, quanto tempo se passou E hoje aqui estou Cantando pra você Cantando pra você Já está chegando a hora Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Naldo Silva O romântico da Bahia No programa do amigo Miguel E convidados Na minha, na sua Na nossa TV Sinec Naldo Silva é show Brasil Manda bem, manda legal esse garoto Toda noite eu deixo e sonho Com você Passa o dia, passa a noite Nada de voltar Quanto mais o tempo passa A saudade me faz sofrer Meu amor, porque você não quer mais me ver Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Naldo Silva Naldo Silva O romântico da Bahia No programa do amigo Miguel E convidados É show Toda noite eu deixo e sonho Com você Com você Com você A sua dia, passa a noite Nada de voltar Quanto mais o que você não quer mais me ver Quanto mais o tempo passa Se você não me quiser mais Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer O romântico da Bahia O romântico da Bahia Naldo Silva É só sucesso Se você não me quiser mais o que você não quer mais me ver Sinto falta de você Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Esse garoto manda bem Esse garoto manda legal Grande parceiro Como vai você, meu irmão? Beleza? Maravilha Agora é melhor, né? Naldo Silva O romântico da Bahia Eu quero tentar falar igual ele Faz assim Naldo Silva Programa do amigo Miguel Na TV Sinec Na TV Sinec É isso aí Tudo bem com você, meu querido? Maravilha Melhor agora, né? Ô Naldinho É um prazer enorme Recebê-lo mais uma vez Aqui no programa do amigo Miguel E convidados Porque você manda bem Você manda legal Você levanta o alto astral Dessa galera simpatia, alegria Que são nossos amigos internautas Né, Naldinho? Com certeza Nos assistindo, nos curtindo Pela minha, sua A nossa TV Sinec Naldinho Fique à vontade Pra você falar o seu site Falar o seu telefone Mandar o seu recado Pros seus amigos e amigas Enfim, pra essa galera maravilhosa Que está nos curtindo Fique à vontade, meu irmão Naldo Silva O Romântico da Bahia Você fala, hein, amigo Miguel? É isso aí, Miguel Obrigado pelo espaço, né? E aí, eu gostaria de mandar um abraço Pra galera do Piauí, né? Galera da Bahia Minha terra natal, né? Bahia Monte Santo Bahia Gente, papo de cima E um abraço Nesse amigo Matias Que está em casa Descansando um pouquinho, né? Matias Alexandre O Naldinho Ele fez um show essa noite Então ele está muito cansado, né? Pra mais de 10 mil pessoas Ele fez lá Estourou Esse garoto Matias Alexandre Ele manda bem Ele manda legal Porque ele tem uma humildade Tremenda, né, Naldinho? Com certeza E ele sabe o que faz Ô, meu amigo Matias Um forte abraço pra você Minha amiga Nalva Aquele abração, tá certo? Também, meu amigo Novais Rodrigues, né? Novais Rodrigues Uh! Beleza, garoto? Vai vir em breve aqui Com certeza mais uma vez Se Deus quiser É o homem da música do DNA Do programa do Ratinho Programa do Ratinho É isso aí Aí ele canta aquela música lá Como é que é? O Pinto da Patroa O Pinto da Patroa, né? É o Pinto da Patroa E é sucesso também Sucesso? No Piauí está estourado, né? Verdade, verdade Com certeza Então, Naldinho É isso aí Você é o convidado Do amigo Miguel Você pode voltar Quantas vezes Você quiser Quantas vezes Você desejar Porque você Realmente Você levanta o alto astral Dessa galera Simpatia Dessa galera Alegria Nossos amigos Internautas Que nos assistem aí Todos os sábados Das 16h às 17h Na minha Na sua Na nossa TV Sinec Eu quero lembrar você Meus amigos Em breve Em breve Aqui no programa Do amigo Miguel E convidados Vamos fazer aqui Um especial Com ele, né? Erivaldo da Paraíba Em breve Nos aguarde Erivaldo da Paraíba Manda bem Manda legal E agradecendo o carinho imenso Desse garoto Que manda bem Manda legal Funk Nascimento Esse é moral Mas o garoto brilha no palco, hein Naldinho? Com certeza Naldinho Mais uma vez aí O telefone Vou deixar meu telefone É fácil de decorar, né? 11 São Paulo 959 94 5910 É só ligar Para a produção Que você vai Levar o Naldo Silva Para a sua cidade Para o seu estabelecimento Com certeza Vai ter o maior prazer Legal? Naldinho Vamos fazer o seguinte Está chegando o encerramento do programa Do amigo Miguel E convidados Que pena que acabou Não, mas Vamos fazer o seguinte Você vai ficar aqui no palco A gente vai encerrar com você cantando Um sucesso Mas antes, porém Eu quero chamar todos os meus convidados Aqui no palco Para a gente encerrar bonito Encerrar legal Para cá, meu amigo Frank Nascimento Vem aqui, garotinho Essa galera maravilhosa Essa galera simpatia Essa galera alegria Agradecendo ao carinho imenso De Frank Nascimento Que mandou bem Mandou legal Meu amigo Erivaldo da Paraíba E ele, o romântico da Bahia Naldo Silva Os dois convidados Obrigado a vocês Por esse carinho Obrigado pela presença Viu, gente boa Gente amiga Meus amigos e minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje, o amanhã E todo o sempre, meu Pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Aqui Na minha Na sua Na nossa TV Senec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Encerrando o programa Com Naldo Silva O romântico da Bahia É show Brasil Hoje em uma calçada Eu vi uma criança chorar Logo Logo me aproximei Perguntei O que aconteceu Ele me respondeu Não tenho pai Também não tenho mãe Então por isso Que eu estou aqui Oh meu Deus Oh meu Deus E agora O que será de mim Não tenho onde morar Eu não tenho onde morar Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar E essa é pra você Irresponsável Legal Naldo Silva O romântico da Bahia É show Brasil TV Senec Hoje em uma calçada Eu vi uma criança chorar Logo me aproximei Perguntei O que aconteceu Ele me respondeu Não tenho pai Também não tenho mãe Então por isso Que eu estou aqui Oh meu Deus E agora O que será de mim Não tenho onde morar E também onde dormir Oh meu Deus E agora O que será de mim Não tenho onde morar E também onde dormir Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti Eu lhe digo